Os municipários de Porto Alegre decidiram em Assembleia Geral hoje manter a greve da categoria. A decisão foi tomada após uma reunião de negociação convocada pela Prefeitura, que terminou sem acordo. Para minimizar o impacto da paralisação, a Justiça expediu uma liminar que proíbe o bloqueio da entrada de trabalhadores nas repartições municipais. No início da tarde, a diretoria do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre esteve reunida com o vice-prefeito Sebastião Melo e com parlamentares na Câmara de Vereadores. A principal demanda dos servidores foi o abono das faltas. No lado de fora, funcionários aguardavam uma decisão, mas o encontro terminou sem acordo. Nós avaliamos que foi positiva a conversa. Agora, de concreto, nós não tivemos ainda nenhum avanço. Está colocada a continuidade da greve, porque é uma condição sine qua non para nós, além do avanço na reposição das perdas, esse problema da reposição dos dias parados. Está faltando bom senso. As três agendas aqui colocadas estão dadas pelo governo. A inflação, o plano de carreira, que é uma reivindicação histórica dos servidores, histórica, e que este governo está resgatando. Terceiro, a questão do plano de saúde, que nós também estamos resgatando, que é uma reivindicação antiga e para nós está dada. Então, as três principais agendas estão atendidas. Agora, tem agendas específicas que elas podem ser negociadas depois do fim da greve. Em assembleia, a categoria decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado. No entanto, uma liminar exige a prestação dos serviços essenciais à população. A medida foi solicitada pela prefeitura para impedir os bloqueios de entrada de funcionários nos locais de trabalho. Hoje, a estação de transbordo de lixo na lomba do Pinheiro foi reaberta depois de permanecer a maior parte da manhã obstruída pelos grevistas. Nós estamos apostando, sim, na negociação, no diálogo, por isso cumprimos a decisão judicial. Estamos mantendo aquele piquete lá, porque isso é legítimo. Foi resolvido judicialmente. Quando não houve a citação, não houve a desobstrução. O Fórum Desenvolvimento, Inovação e Integração Regional em Porto Alegre abordou as oportunidades de investimentos oferecidas no sul do Brasil. O evento teve a organização do jornal Eu País da Espanha. Líderes políticos e empresariais marcaram presença na jornada. Um dos palestrantes foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mencionou a elaboração dos planos de aceleração do crescimento como um processo que integrou União, Estados e Municípios, levando em conta as realidades regionais. O Pacto I e o Pacto II foi construído exatamente com a participação dos prefeitos e com a participação dos governadores. As obras definidas como prioritárias foram coisas repartidas entre os entes federados e não a decisão de um sábio que lá de Brasília entendia o que deveria ser bom. E o ex-presidente Lula também participa em Porto Alegre hoje, acompanhado da presidenta Dilma Rousseff, do encontro estadual do Partido dos Trabalhadores, que oficializa a chapa majoritária para a reeleição do governador Tarso Genro ao Palácio Piratini. Os 300 delegados do Partido dos Trabalhadores oficializaram a candidatura de Tarso Genro à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul. A chapa majoritária aprovada no encontro estadual tem como vice Abigail Pereira, do PCdoB, e o ex-governador Olívio Dutra concorrendo ao Senado. Os delegados aprovaram ainda a chapa proporcional do PT à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal e as estratégias de campanha e de formação de alianças para as próximas eleições. A convenção partidária do PT está marcada para o dia 28 de junho. E as temperaturas se mantiveram amenas em todas as regiões do Estado nesta sexta-feira. A menor temperatura registrada foi de 10 graus e 3 décimos em Santa Vitória do Palmar. Confira agora a previsão para o final de semana. O final de semana será marcado por temperaturas amenas e chuva em boa parte do Estado. No sábado, a metade norte tem temporal isolado com eventual queda de granizo. Apenas nas missões e na campanha é que o tempo firme permanece. Amanhã chove a qualquer hora do dia na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 25 graus. No litoral sul, o sábado será nublado com algumas aberturas de sol. A mínima é de 13 em Pelotas. Bastante precipitação no norte gaúcho. Os termômetros marcam 23 graus em Passo Fundo. No centro do Estado, o tempo será parcialmente nublado. Em Santa Maria faz 14 graus pela manhã. O sol predomina na fronteira oeste. A máxima é de 21 em São Borja. No domingo, persiste a possibilidade de altos volumes de chuva na faixa central e no norte gaúcho. Nas demais regiões, o sol intercala com períodos de céu nublado. E assista no próximo bloco. Conferência Estadual de Economia Solidária reúne experiências de mais de 70 municípios gaúchos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho